Música Sexta luta, kickboxing categoria até 80 quilos Isso dá um vinho para o corner azul, Rogério Medeiros Garuda É mais doido Minha terra, que me tira nessa cor O que me leva é o céu Chame o povo e tem remorso Vento forte que passou Já vivi tanto os méritos Mas tua voz havia acabou Tu dá-se falta em ar de trevas E ao mar dos meus limites Eu me sinto dançando No teu corpo ao rio Eu me sinto dançando E se mexer em diante da tua voz Não há doença 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 Pessoal, o vinho para o corner vermelho Leonardo Silva Não há cinema Não há doença Vamos vocês Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos 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 E o ar! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL